Beleza, boa tarde. Boa tarde a todos. Tem gente que estava agora indo na nossa palestra, dando palestra seguida. Mas beleza, eu sou o Henrique. Eu sou o Diogo. E nós somos da Robolivre. Estamos aqui para apresentar um negócio mais específico. Nós estamos aqui para apresentar o concurso Leve Seu Robô. Leve Seu Robô, no caso que a gente já está aqui, é Traga Seu Robô. Então é o seguinte, eu acho que nós botamos lá no WhatsApp, no grupo também, quem é do grupo do Leve Seu Robô e trouxe o robô. Alguém trouxe o robô aqui? Não? Mas beleza. Esse daqui é um concurso que a gente faz, um concurso cultural, que a gente faz há muitos anos na Campus Party, para que os campuseiros consigam trazer para cá robôs que eles criaram. Beleza? Como a gente falou, robô não precisa ser aqueles humanoides, viu? Robô, qualquer artigo, artefato tecnológico, eletrônico, pode ser considerado um robô. Desde que ele seja feito por você. Beleza? Como a gente tem aqui, a gente tem o nosso aqui também, o robôzinho. E a gente, só para falar, a gente é de Recife, você precisa saber o trabalho que danado que dá para trazer esse negócio de lá. Mas esse é o nosso, que vocês podem ver que é o nosso mascotezinho. Então, é mais ou menos o que a gente pensou aqui. Aqui, um designer, a gente queria trocar a nossa logo, a nossa marca. Aí um designer foi lá, falou, vou desenhar. Ele pegou e desenhou isso aqui e entregou para a gente. Pô, o que a gente é uma empresa que ensina robótica e não tem o nosso próprio robô? Aí nós fizemos o nosso robô. Beleza? É o Bolli e ele vai estar andando pela Campus Party aí sempre. E vamos falar um pouquinho do concurso. Quem quiser participar. Se tiver alguém aqui que tenha robô, que fez um artefato ou que vai participar da oficina de chão com o Alexandre Quezio Monstro, que vão fazer robôs também, todos eles podem participar. Beleza? Eu vou falar um pouquinho da Robolivre e na sequência, o Diogo já fala como se escreve. Beleza? A Robolivre, uma empresa que faz transformação através da robótica. Um dos focos principais hoje é através de instituições de ensino, de institutos. Então, a gente está em alguns institutos, empresas bancam isso, né? Porque o pessoal está até comentando comigo, ah, você faz ação social? Sim, a gente faz. Mas alguém paga a conta. Alguém tem que pagar a conta. As coisas não caem do céu. Então, geralmente, grandes empresas pagam para a gente pegar, ir na comunidade, ir na escola, ir na cidade mais do interior, para a gente ensinar robótica, apresentar, pelo menos dar uma introdução da robótica para eles e mostrando que é possível, que é fácil fazer o que quiser, é fácil fazer um robô. Então, por isso, a gente trabalha com esse desenvolvimento colaborativo, né? Todos juntos, em grande equipe. Desmitificando a robótica, mostrando que é fácil, mostrando e uma das coisas legais da RoboLivre é a seguinte. Para a gente ensinar, a gente primeiro dá para fazer. A gente fala, ó, liga, vê aí, andou, funcionou, beleza. Então, liga mais um LED aí, funcionou, beleza. Agora, você vai descobrir como é que você fez isso. Então, a gente coloca a mão na massa primeiro. E isso dá muito resultado, porque se a gente cai na teoria, logo de início, se a gente abrir um código de programação para um menino, fala assim, ó, programa aí para o seu robô andar daqui a um mês. Não, não vai sobrar um. E não sobra mesmo. Então, a gente ensina primeiro eles a meterem a mão na massa fazendo, beleza? E misturando a arte com a tecnologia. Isso é uma forma de arte. Alguém sabe de que material é isso aqui, né? Esse material é esse cheirinho. Vocês não assistem o cheirinho de queimado? O cheirinho de queimado é um corte a laser que tem lá. Isso daqui é tudo de MDF, tudo cortado a laser. Ele é levinho, o problema são os motores e as baterias. Ele é levinho, é tudo cortado a laser. É um protótipo ainda, mas ele vai ser aprimorado mais para frente. Então, quem quiser conhecer mais da Robolivre, lembra que a gente da Robolivre está fazendo junto com a Campus Party, junto com o pessoal da Casa da Robótica, que vai fazer os merchan deles daqui a pouco, junto com o César, que é um centro de pesquisa avançado do Recife, e junto com qualquer patrocinador que quiser ajudar a gente a dar prêmio. Então, qualquer um que queira ajudar a gente a dar prêmio, a gente ajuda. Quem quiser seguir a gente aí, é o Robolivre, é, arroba, é, traço Robolivre, né? Tem aí tudo, tem um monte de foto minha, quem quiser me ver muito tem um monte de foto minha. O nosso Instagram, arroba, arroba, livre. Novamente, tem um monte de foto minha. Eu apareço demais nessas coisas. E isso daqui é o seguinte, quando a gente viu a oportunidade de juntar várias cabeças, pensando em robótica, a gente poderia fazer várias coisas. Na minha época, o Orocult, né? Mas não é o caso. A gente poderia abrir uma página no Orkut, ou no Facebook, ou no Instagram, e falar, ó, vamos falar de robótica. Mas isso não acontece. Na verdade, a gente só fala um porcaria hoje em dia. A gente queria fazer alguma coisa, uma plataforma de desenvolvimento colaborativo. A gente fez a robolivre.re. Essa é uma plataforma que tem diverso, N projetos de robótica totalmente open source. Você vai lá, pode copiar, pode perguntar para o desenvolvedor como é que ele fez, pode trocar ideia com ele. É o Facebook da robótica. Vocês podem entrar, pegar um projeto e fazer. A gente só pede o seguinte, melhorou? Devolva a informação. Porque quem fez também quer melhorar o dele. Então, se troca muito conhecimento através dessa plataforma. Hoje, a gente tem em torno de uns 6 mil inscritos, falando de robótica, e em torno de quatro países. Não é muita coisa, não. A gente tem que alavancar isso. Mas é uma plataforma bem legal. Quem quiser saber do simples, até uma escova. Sabe aquelas escovinhas que lava a roupa? A gente consegue fazê-la andar. É simples. Não é? Alguém já viu isso? Uma escovinha de roupa andar? É simples. Você bota, vou explicar o que o pessoal faz em casa. Pega a escova de roupa, de preferência uma nova, não pegue da esposa, senão vai dar um trabalho triste para explicar. Bota o motor, amarra um pedacinho de papel para deixar ele excêntrico, bota uma pilha, liga e ele sai andando. Simples. É um robô? É. É um robô. Isso para crianças. As crianças pegam, passam uma horinha fazendo isso, já mexeram no seu ferrinho de solda, já mexeram na sua cola plástica lá, cola quente, e ficaram felizes. Você precisa da felicidade deles que eles vão para casa com uma escovinha que anda. Nada demais. E a felicidade dos pais sabendo que a pilha acaba uns cinco minutos, que come uma pilha tremendo. Então, depois que tem que comprar um monte de pilha, o pai fica feliz também. Beleza? E essa é uma pergunta que a gente sempre faz quando vai nessas escolas, institutos. Quem tem vontade de conhecer robótica? Porque muitas das pessoas não têm... Não é que não têm a noção, mas não têm ao certo o conceito da robótica. Como eu falei? Fala assim, ó, vou fazer um robô. Com certeza o cara espere que alguma coisa saia andando. E não é por aí. Nem todos os robôs andam. Beleza? Aí, alguns braços industriais. Aí todo mundo já viu. em fábrica de carro. Não que vocês tenham ido à fábrica, mas já viram em vídeos. Isso aí faz carro. Agora vem uma questão legal. Isso tira emprego? O pessoal... Uma das coisas também é a seguinte. Ah, robô tira emprego do homem. Tira emprego ou não? Não tira. Não tira. Ele obriga, mas isso obriga mesmo a pessoa se especializar. Os especializados... Eu preciso de gente para trocar a correia dela, para trocar o óleo, para trocar daqui de duas em duas horas a ponta que está soldando, para programar, para instalar. Eu preciso de todas essas pessoas. Eu já não preciso mais da pessoa que pegava o pneu do chão e rodava a porca. Isso eu não preciso. Então, obriga, sim, qualquer tipo de robô a se especializar. E eu estava falando na outra palestra, eu falo agora, e os especialistas estão aqui. E tem bastante. Então, a gente tem que se especializar. E em qualquer área, viu? Vocês já viram que tem robô cozinhando. Né? O robô vai cozinhar sozinho? Não. Ele está copiando o que um chefe fez. Mas mesmo assim, eu preciso do chefe, eu preciso do cara que vai fazer manutenção, que vai instalar, que vai cuidar dele. Eu preciso de todas essas pessoas. Alguém já viu isso aqui? Já viram? Esse daí é o rumba. É uma mão na roda. Quem nunca viu, isso aí varre a casa. Você solta ele lá, e ele sai varrendo a casa. O legal dele é o seguinte, que ele tem um sistema de geoposicionamento, que vai varrendo a casa lá, e tal. E vai varrendo todos os cantos. Se ele vai se descarregar, ele mesmo volta para a casinha dele e vai se carregar. E sai. Carregou? Massa. Ele desce e vai varrer o que ele ainda não varreu. Foi um sistema, uma tecnologia feita para a guerra, para buscar mina terrestre. Esse daqui, eu posso explodir 10. Uma pessoa, eu não posso explodir 10. Então, ele ia pegar mina, mina terrestre. Como a mina, por incrível que pareça, as guerras têm leis também. A mina terrestre foi proibida nas guerras. Então, para não perder a tecnologia, vai varrer. E está vendendo demais. Chegou no Brasil já. Isso aí deve custar no Brasil hoje uns 4 mil reais. Como está caro, minha esposa está com uma vassoura ainda. Deixa ficar mais barato que eu compro. Um drone a um robô? É. É rádio controlado? É. Mas é um robô. É um tipo de tecnologia. Na verdade, ele tem uma tecnologia embarcada incrível. Aí nós temos GPS, ele volta sozinho. Um monte de coisa assim. Um humanoide, que todo mundo gosta. Kits, é... Kits educacionais, que a gente usa mais para as crianças montarem tudo. mais kits educacionais. E tem outra coisa que eu nem sei que vai vir. Não. Tem outra coisa que eu tenho certeza que a maioria de vocês tem um robô em casa. Lógico, não pode ir para o concurso porque é industrial. Mas tem um robô em casa e tem vezes que não se toca, se toca disso. A gente pode falar que hoje seria um robô uma máquina de lavar? Pode ser. Eu vou lá, ligo ela, programo ela, ó, lava, lava muito, lava pouco, seca, bota de molho. Você programou ele, que não é nem rodando mais, agora é botão. Vai lá, programa, aperta start e vai embora. Ela não está funcionando autonomamente? você precisa ficar olhando para ela lavar roupa? Não. Nós temos robô em casa. A maioria de vocês estão com robô no bolso. Melhor que grandes computadores. Nós temos aqui. Quer coisa melhor que isso? Alguns de vocês conversaram com robô para vir para cá. Vocês não pediram para o Google, Waze, companhia limitada, me leva até o Expo Center Norte. Vocês falaram com robô, com uma inteligência artificial. Beleza? Então, é aquele negócio. Ah, não, não vou, não quero saber de robótica. Porque robótica, para mim, não gosto. Não tem muito o que gostar, não. Ele está no, está no meio já e o negócio é se especializar. Lógico, cada um na sua área. Não é para todo mundo sair fazendo robô. A gente precisa de gente que programe, precisa de gente que faça a parte mecânica, faça o design, gente que entenda de negócios na área de robótica, como ele vai aplicar. Então, a gente precisa de gente de todas as áreas para poder fazer integração e fazer que a robótica cresça. É, a gente precisa de um gerente também. Porque se você juntar isso aqui tudo em uma sala, se mata. Precisa de um gerente. Precisa de gente para saber ganhar dinheiro também com robótica. Não adianta também fazer robô e fazer dinheiro. Então, a gente precisa de gente de todas as áreas integradas. Fazer robô e guardar em casa também não vale. Beleza? Um pouco da robótica de Pernambuco, que nós somos de Recife e a gente participa muito da parte da robótica lá de Pernambuco. E a robótica de Pernambuco é muito desenvolvida, muito desenvolvida mesmo. E nós temos algumas fábricas. A gente fala assim, a gente tem uma fábrica de carro. Aí o pessoal de São Paulo fala, grande merda. Grande bosta. É, grande merda. Não é assim. Mas, por um acaso, a gente tem uma das fábricas mais tecnológicas do mundo em veículos. Por que a gente é foda? Não. É porque é uma das últimas que fizeram. Então, tem mais tecnologia. Só por causa disso. Se fizer a próxima em São Paulo, vai ser a mais tecnológica. Justo. Então, nós temos a fábrica da Fiat, onde faz a Renegade, a Toro e a Compass. Então, eles saem todos daí. E está muito bonito. A gente já teve visitado por lá. E só nessa fábrica, para você ver, novamente, tira emprego dos outros. Do braçal, sim. Aí tem 8 mil robôs. Quantas pessoas para cuidar disso aí? Robôs não é só esse negócio gigante, não. Só nessa área aqui deve ter uns 50. Então, qualquer braço, qualquer coisinha, é considerado um robô que pode ser programado um robô. Então, tem 8 mil. A quantidade de funcionários aí é absurda. Uma coisa interessante dessa foto, eu sempre lembro de um negócio chamado de um envelope que tem dentro da indústria, que são áreas que se um ser humano entrar, toda a produção para por questão de segurança. Imagina um braço desse girar e bater no ser humano. O cara vai morrer, obviamente. Então, existem áreas de segurança em que se ele percebeu que algum ser humano está lá, toda a linha de produção para. Beleza? Sobre a fábrica lá, é justamente para mostrar... Ah, tá. Um negócio interessante foi o que ele falou. Eu tinha essa deixa, perdi. Mas tudo bem. Não vê nenhum humano aí dentro. Ninguém. Eles estão todos lá de fora. Mas a gente visita... Sempre que eu tenho um tempo que eu estou sem fazer nada, a gente tem um amigo lá que a gente vai andar por aí. Não por dentro, mas por fora. E a gente vai andar, ele apresenta tudo, o que chegou de novo, tudo. Até nos corredores, você vê pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Porque até os carrinhos que levam as coisas, as peças, que retiram as peças, são todos automatizados. Mas se eu passar na frente de um, ele para. É incrível. É bem legal. Aí você vai para os escritórios, aí tem um monte de gente programando e fazendo. Então, é justamente, a parte de robótica está obrigando todo mundo a se especializar demais. Querendo ver isso, a gente faz o concurso Leve Seu Robô. Que é para o pessoal que tem robô e a gente vai achar um monte. Quem não se inscrever, de vez em quando a gente dá uma voltinha e apresenta, é trazer esse pessoal que tem os robôs, que está em casa, que está preso, que fez alguma coisa legal, vem para cá e apresenta para a comunidade. Todo mundo quer ver. E esse concurso a gente traz justamente para isso. Vem apresentar. E o concurso tem a parte legal também que é premios. Premiações. Premiações. A Ford entrou já? Não. A Ford não entrou ainda. Mas tem a casa da robótica que tem alguns prêmios. Tem o César e tem a própria Campus Party. Então, quem ganhar tem ingresso da Campus Party para o ano que vem. Primeiro lugar tem entrada com barra. Eu vou falar no próximo slide. Primeiro lugar tem entrada com barraca, mas os brindes surpresos dele. A gente vai falar a ideia do concurso Leve Seu Robô é justamente essa. Juntar as pessoas que trabalham com robótica para interagir e muitas vezes dar uma mentoria de como ela pode otimizar aquele robô, de como ela pode transformar aquele em um produto, conectar ela e melhorar. E a plataforma utilizada para isso é a plataforma robolivre.re www.robolivre.re e que a gente junta as pessoas. Como o Henry falou é o Facebook da robótica. Então, lá você vai ter diversos projetos desde uma impressora cortadora de como uma impressora cortadora um robô humanoide o próprio bole. Então, assim, qualquer tipo de robô você vai ter lá. Você vai encontrar o projeto, a parte mecânica a descrição dele os materiais utilizados e tudo para deixar bem mastigado para você ter a possibilidade de criar seu robô. Se você tiver com dúvida também, você pode mandar uma mensagem para a gente. Enfim, a ideia do concurso Leve Seu Robô é trazer essas pessoas e que essas pessoas se comuniquem, interajam e cresçam. E aí, como é que você faz para participar do concurso Leve Seu Robô? O primeiro passo é bem fácil. Primeiro, você entra no site do Campo Zero RO e você vai clicar em Campos Pares CPBR 12. Depois que você clicar em CPBR 12, você vem aqui em desafios depois que você clicar em desafios, você vai ver uma lista de desafios e a da gente é esse, Concurso Leve Seu Robô. E aqui você vai ter o regulamento se você clicar aqui, vai baixar o regulamento explicando todas as condições que eu vou falar aqui e aqui você vai ter premiações. O primeiro lugar é a entrada com barraca, mas prêmio surpresa. O segundo e o terceiro é só a entrada com prêmio surpresa. Só para vocês terem uma ideia, a gente falando assim, faça seu robô, vai ali com o Alexandre, passa a madrugada e o Alexandre você não precisa parar de assistir palestra não, porque se eu não me engano a oficina dele começa umas 10, 11 horas da noite e vai até 5 horas da manhã. Não tem palestra esse horário. Tem poucas. A ideia do Alexandre é justamente aproveitar esse horário mais livre que é um horário mais tranquilo para você poder trabalhar e todos estão convidados e vai ser justamente ali na bandeira da RoboLivre. Rapidinho. E alguém, assim, a gente falando rápido, teve uma ideia de algum robô que falou assim, pô, eu tenho a ideia de fazer tal coisa. Em Salvador, juntou 4 meninos, eu não vou lembrar o que eles faziam, mas não era da área de robótica e foram fazer robô com o Alexandre. O que eles fazem lá, eles podem competir com a gente também. E eles fizeram um negócio super interessante, lembra? Só material reciclado, só material da Campus Party, coisa que tem aqui dentro. Pá de pipoca, copo, palito, tudo. E em duas noites, lógico, não é a mais perfeita do mundo, mas eles conseguiram fazer uma impressora para imprimir braile. Com palito de churrasco, barbante e outras coisas mais. Funcionou? Dá para ler? Não. Mas a ideia funcional deu certo. E como eles ganharam esse ano, eu nem sei se eles estão aqui na Campus Party. Não veio não, não conseguiram não. O carro do ônibus da faculdade. não estão. Não veio. Mas também teve outro projeto que foi o daquela CNCzinha que fazia uns desenhos. Ele está aí. Que está aqui, inclusive, ele está por aqui. Ele está lá na nossa mesa. Ele utilizou só material reciclado também. Pegou material, utilizou motor de passo e é uma espécie de uma impressora que vai desenhando com lápis na ponta, usando engrenagem, parafuso, tudo reutilizado. É um baita projeto e ele falou que vai fazer outra aqui também. hoje ele vai começar a montar outra para o concurso Leve Seu Robô. Falando rapidamente do concurso Leve Seu Robô, o concurso já está aberto e esse ano a gente teve uma modificação que a gente conversou com o Henrique que era de quatro pessoas. Nos concursos anteriores só podiam ser três pessoas no máximo por equipe. E a gente viu a necessidade de aumentar mais uma e esse ano vai ser quatro pessoas por equipe. Quem pode participar é o campo zero. O palestrante e pessoas da organização não podem participar para não dar aquela dúvida que o cara só ganhou porque ele era palestrante. Então, esse ano a gente só deixou participar, como sempre, em Campo Zero. Vai ter uma apresentação que vai acontecer no sábado, a meio-dia, lá na nossa mesa, na nossa comunidade, em que você vai falar como é que você montou o seu robô, qual é a ideia que está por trás, os materiais utilizados. e antes da apresentação, você tem que fazer o cadastro no site da RoboLivre. Por quê? A ideia do concurso Leve-se o Robô é que você, que outra pessoa que gostou do seu robô possa fazer igual ou melhorar. E não faz sentido se a gente não tiver um site que as pessoas possam ter acesso a esse projeto. Então, nesse site da RoboLivre, você pode acessar ele, você vai ter milhares de projetos e as pessoas que participarem do concurso Leve-se o Robô têm que criar um projeto e associar o projeto ao hashtag concursos Leve-se o Robô dentro da RoboLivre. Qualquer dúvida, se quem tiver com, pode nos procurar. Mas a ideia principal é, só pode participar do concurso quem fizer o cadastro e cadastrar o projeto dentro do site. e lá tem toda a descrição. Falar com os materiais utilizados, ter o código, mostrar a eletrônica, quanto mais informações, melhor. Lembre, imagine que você quer construir seu projeto e aí você tem que ter informações suficientes. E um prêmio legal também é que a premiação é no palco principal do encerramento da Campus Party. Então, vai ficar famoso, tudo, vai tirar foto lá com o diretor da Campus Party, Tonico, e vai passar ao vivo na internet. Justo, você vai estar no palco principal. Beleza, então, é basicamente isso, Diogo vai responder umas perguntas, mas a gente queria chamar o pessoal da Casa da Robótica, que eles estão com um projeto bem legal e de vendas de eletrônicos. Eles vão explicar mais, mas quando vocês escutarem a loja deles, como eles têm a ideia de fazer, vocês pensam que são grandes centros. eles estão em vitória da conquista. É longe para danar. É muito longe. Pode passar a foto aí deles, essa deles falarem, que um dos interessantes é que o concurso Leve-Sei Robô, vocês ganharam quantas vezes o concurso? Eles ganharam umas quatro vezes o concurso Leve-Sei Robô. Essa foto foi lá em Recife, na Campus Party, na última Campus Party que teve em Recife. Vocês ganharam o primeiro lugar, não foi nessa? o primeiro lugar. Foi. Essa foto foi aqui em São Paulo, na Imigrantes, no concurso Leve-Sei Robô que teve em 2014. Eu estou um pouco mais magro, bem... E eles também ficaram em terceiro, segundo, não foi? Segundo lugar. Aqui também foi lá em Recife, acho que foi no mesmo ano da outra foto. Foi. E a gente também ganharam, ou seja... E aqui foi no palco principal, quando eles ganharam em 2015, 2016? 2015. eles tiraram o primeiro lugar e também foram ao palco principal. E falar que foi através desse concurso também que a gente começou a ter contato com eles e depois eles entraram na Era da Robótica e começaram a perceber que tinha esse mercado e agora eles vão falar um pouco sobre a Casa da Robótica. Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Wellington, a gente é formado aqui por... Nosso grupo é o Wellington, eu, o Kleber e o Luan. Nós somos a Casa da Robótica, a gente teve a ideia a partir de nosso curso de Engenharia da Computação, a gente percebeu que nossa cidade tinha a necessidade de ter uma loja de componentes eletrônicos, a gente ia montar nossos robôs e não achava os componentes, a gente tinha que ou importar ou comprar de um lugar muito longe, tipo São Paulo, aí demorava 7, 15 dias para chegar para a gente, isso dificultava muito. Então, a partir daí surgiu a ideia de a gente criar a nossa loja e aí tem cerca de 3 anos que a gente tem já o nosso site, que é casadarobótica.com, a gente tem cerca de 600 produtos já disponíveis e o legal é que tudo que teve na Campus Party ajudou a gente no processo de criação da loja, então a gente recebeu mentorias aqui também, o primeiro papel que a gente teve de conhecimento com o Arduino foi direto com a galera da Robolivre, hoje a gente tem uma grande parceria com o pessoal da Robolivre. Então, a gente está por aqui também junto com o pessoal, qualquer dúvida que vocês tiveram, a gente trouxe alguns materiais também, quiser conhecer mais a gente, a gente pode estar disponível para bater um papo com vocês. Boa tarde pessoal, meu nome é Kleber, então, como o Elton falou aí, a nossa ideia é não só proporcionar a chance de vocês adquirirem produtos, mas também a gente poder compartilhar conhecimento e devido a isso, a gente criou também um blog chamado Blog da Robótica e nesse blog nós também temos a ideia de poder criar tutoriais e compartilhar conhecimento com quem é interessado na área de robótica. Você precisa ser um engenheiro de computação, precisa ter alguma formação para isso? Não, porque a nossa ideia é poder criar tutoriais bem simples para que qualquer pessoa possa construir o seu robô. Como o Diogo falou aí, você pode ir na oficina de chão do Alexandre, construir um robô em menos de dois dias aqui na Campus Party, participar do concurso e aí poder ter a chance de ganhar o ingresso para a próxima Campus Party. Mais uma premiação surpresa aí que a gente em parceria também está podendo compartilhar com vocês. E é isso, eu espero que vocês possam participar e o principal da Campus Party é poder compartilhar ideias uns com os outros. Às vezes você tem uma ideia que ela está presa e você conversando com alguém, essa pessoa já pode te ajudar a desenvolver aquele projeto e a partir daí surgir um grande negócio a partir de uma pequena ideia. Então, o networking dentro da Campus Party é essencial. Funcionou com a gente e espero que funcione com vocês também. Obrigado. Obrigado. E só para lembrar, a gente vai estar junto com o Alexandre no evento e a parte toda sobre Arduino, quem quiser iniciar na Arduino a gente vai estar dando um mini curso hoje à noite a partir das 10, 11 horas. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre Arduino também, vocês podem estar tirando com a gente também, para ajudar no projeto. O Alexandre vai na oficina hoje à noite na oficina de chão e nessa oficina quem vai dar a parte de Arduino é eles e também quem quiser material ou descrever material é só falar com eles. É, eles ficam falando se quiser falar com a gente se quiser comprar tem também, né? Fica acanhado não, quem quiser comprar tem. E por último comentário, esse cara que está aqui é o Josemar, hoje ele é um dos responsáveis aqui pela CAM, na Campus, pela Educação do Futuro e ele trabalha com robótica educativa e ele começou a mexer com robótica com a gente. Então, também é mais um das pessoas que começaram a mexer com robótica com a gente no concurso e hoje estão aqui com a gente na Campus Party. Beleza, alguma dúvida? Perguntas? O mini curso, tipo, quem não tem quase nada de experiência com Arduino pode participar? Na verdade, o mais gostoso é, lógico, quem tem experiência vamos tirar mais dúvidas, mas é incrível a quantidade de coisas legais que não tem nenhuma experiência faz. Pode participar? Sim, deve participar. Não tem que se acanhar. Eles passaram por isso, a gente passou por isso, o Alexandre está lá, é um paizão e passa tudo para vocês. Você entra, pode, sem medo. Beleza? Mais alguma dúvida? Não? Tem? Não? Tranquilo. E depois vai lá. Tem aqui? Ah, beleza, fala. Boa noite. Até quando que a gente pode inscrever a equipe? No concurso Leve Seu Robô, como a gente falou, a gente não dá o curso, a gente vai receber. Para o concurso Leve Seu Robô, dá para se inscrever até sábado de nove horas da manhã. Entra lá, bota o projeto, tudo certinho. Com o Alexandre, não sei. Eu sei que tinha umas cinquenta pessoas rodeando ele ali. Não sei nem se tem vaga mais. Mas ele é coração de mãe. Vai juntar. E a oficina de chão é feita onde? No chão. Então, aqui tem um espaço legal. Ele vai botar gente para caramba aí. Beleza? Tira uma dúvida. O concurso livre sempre tem nas edições anteriores e tem a perspectiva para as futuras? Sim, nós fazemos em todas as Campus Party que a gente está. A gente está em quase todas. No ano passado a gente não teve Rondônia. Mas o resto todas, a gente faz em todas. Então, já se prepare. Há cinco anos já. A intenção é essa mesmo. Então, prepare. Pode preparar o seu. Beleza? Então, valeu. Valeu, então. Obrigado. E se tiver dúvida, nós estamos naquela bandeira toda colorida lá. Fizeram bem chamativa dessa vez. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Tem aí? Fala aí. Eu só queria dar um conselho para a galera. O Rumba, eu tive um. não compra que é um péssimo produto, viu? O Rumba? É um péssimo produto. E eu sou doidinho para ter um. Não compre, viu? Você vai se arrepender. É caro, danado. Bom, então vamos fazer o seguinte. A gente pega ele, hackeia e melhora. Beleza? Valeu. Valeu. Amém.